Mas se eu pudesse contar a ti meu sofrimento Mas não te conto, mas não te conto neste momento Se o coração fosse igual a tua beleza Eu te diria, eu te diria o meu tormento Tu só apareces para dizer que me adoras Para conseguir, para conseguir o que desejas Se ao menos correspondesses ao meu amor Eu te faria, eu te faria muito feliz Tu és moça popular, vive só de galanteios Satisfazes teus caprichos, mostrando os teus encantos Como é triste o teu destino, eu já vejo o teu futuro Exaltiva e orgulhosa, não te conto o meu sofrimento Tu só apareces para dizer que me adoras Para conseguir, para conseguir o que desejas Se ao menos correspondesses ao meu amor Eu te faria, eu te faria muito feliz Tu és moça popular, vive só de galanteios Tu és moça popular, vive só de galanteios Satisfazes teus caprichos, mostrando os teus encantos Como é triste o teu destino, eu já vejo o teu futuro Exaltiva e orgulhosa, não te conto o meu sofrimento